Música Vem lá nos cair aos braços, a bênção de vocês, chegou lá na felicidade, vamos roubar com a militariada, vamos pedir a bênção a quem é de Cristo. Assim que a vida aceitou, vai derrotar o melhor, o povo de Madureira, o povo de Madureira. Música É pecado que é pedido, meu compadre, vamos lá. É pecado que é pedido, quem é de Cristo. Olha o Senhor, com todo orgulho, mas com todo orgulho, com seu coração. Música Música E a lança a minha imperiana Naquela vez Para cima Para cima Para cima Gole Vamos Céu rindo O rei da nossa minha bandeira Somos a galera de uma bandeira Continuamos na nossa rainha Noite do meu amor e o meu sangue E viria com a rapinha Se cantar com fé Vai, vai, vai Meu sangue afilano Venceu É o peito velho Que vinha ali de pé O rei da nossa Vai, vai, vai Deixa o fundo de grau Vela oencias Vela o vaso Vela oicação Velo fazer o resto Vela essa minha bandeira Vela a que eu sou Vela a que eu sou Rela a que eu sou Vela a que eu sou Música O que é isso? Música 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 Música